Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro aqui para mais um episódio de Nerd Fiction E hoje, um reviewzinho da meia temporada de Star Trek Discovery, terceira temporada Olá pessoal, seja bem-vindo ao Nerd Fiction E nós hoje iremos discutir a terceira temporada da série Star Trek Discovery Que chegou exatamente na metade dos episódios, está quase acabando Quer dizer, está na metade, tem bastante coisa que já rolou E nós vamos dar um apanhado geral do que aconteceu na série Discovery Eu, você e a Nair fizemos um review do primeiro episódio E a gente fez nosso vídeo de primeiras impressões, né? Depois, quando a gente lava lá pelo episódio 4, né? Exatamente, então esse aqui seria um vídeo de segundas impressões É, não, agora é um vídeo de meia temporada Temos meia temporada porque lá no começo a gente conversou Não vamos ficar fazendo review de episódio por episódio Porque a gente precisava ter uma visão maior Então agora acho que já dá para a gente fazer com segurança, né? Eu acho que dá para começar a brincar um pouco com o assunto Muito bem, então nesse início de discussão Nós vamos dar as impressões gerais de Discovery Os sete primeiros episódios, vamos lá Sem esporte Sem esporte Quando a gente for, faz, pode, a gente avisa Então vamos lá, Fernando, você começa Cara, assim, eu acho que a temporada está melhor estruturada, tá? Mas ao mesmo tempo eu vejo que os episódios Eles são bem aquele estilo Kelvin Timeline Que é tudo corrido, tudo rápido, tudo sempre Nunca tem tempo para parar e respirar Porém, ao mesmo tempo Que pode parecer uma contradição Mas ao mesmo tempo que os episódios são muito rápidos A história está lenta A história não está fluindo assim Nossa, é, estamos com sete episódios Quer dizer, Mandaloriano, nesse ponto A gente está com quatro episódios E parece que aconteceu muita coisa no Mandaloriano Discovery teve sete episódios E parece que eles ainda estão procurando algo que eles acharam Eu acho que a impressão é a seguinte O episódio em si, cada episódio é uma montanha russa, né? Aquela coisa que acontece um monte de ação Um monte de movimento, um monte de coisa Só que o conteúdo, né? O conteúdo fica assim Você vai trabalhar um episódio E no final você vai fazer o balanço do episódio O conteúdo foi, olha, descobrimos isso Achamos uma caixinha e coisa do gênero Então, o conteúdo é pequeno Mas o movimento durante o episódio é grande É, por exemplo, o episódio 6 O episódio 6, que para mim parece mais um episódio de Star Wars Qualquer outra coisa O episódio 6 Tudo aquilo foi para conseguir Uma informaçãozinha Um pedacinho pequeno de uma informaçãozinha Que a gente só sabe que está nessa informação No outro episódio, quer dizer E a Michael, né? Tem o seu encontro romântico Então, quer dizer que A gente teve 55 minutos de episódio Para uma coisa só Agora, o episódio é alucinante É correria, é pancadaria Eu acho também, como impressão minha A série tem um alvo Que é o pessoal teen É uma série teen Ela é feita, sabe? Aquela coisa de um personagem mais... Não respeita as regras Mais outsider Meio milênio Aquele meio mileniano Sabe? O milênio Então, é uma série feita Na minha opinião Mais para o pessoal teen Do que o pessoal um pouquinho mais adulto Então, eu sinto isso, entendeu? Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim Não, não é ruim Não é ruim Eu acho que nós descobrimos o foco do Kurtzman, né? É mesmo, porque lá no começo mesmo Eles já falavam lá na primeira temporada Que a ideia era atrair novos fãs E a gente entende A ideia deles é realmente atrair gente nova Atrair coisa nova Talvez a ideia de picar E claramente de Short Tracks Não era atrair gente nova A ideia de picar era para os fãs antigos Certo? Porque se você nunca tivesse assistido Um episódio de uma variação Aquela série não faz sentido para você Apesar de eu achar o final dela Não fazer sentido de jeito nenhum E o Lordex é feito para fãs antigos E aí eu fico muito curioso O quanto de team De grupo jovem, né? De novos fãs Essa série Discovery está atraindo Eu fico realmente muito curioso Eu queria que tivesse uma medida para isso E aí ver se você está atingindo o objetivo Eu falei algumas vezes Que eu achava que ela está no CBS Access Era um erro Que essa série tinha que estar gratuita na TV Porque como o foco delas É um público mais novo Deviam deixar Para as pessoas mais novas Assistirem Porque só quem é fãs antigos De graça Mas parece que está me provando errado Porque no momento Está passando a primeira temporada Discovery na televisão americana Aberto E a audiência Não está nada fantástica O pico de audiência Pelo que eu soube foi 0.3 0.3 quer dizer Eu vi séries que eu gostava muito Que tinham audiência Tipo de 1.2 1.3 Que eram canceladas Por baixa audiência E está sendo vendido Como inédito Não é inédito Obviamente Mas está sendo vendido Mas para a TV aberta É inédito Bem, então eu acho que Essas são as impressões gerais Nós descobrimos O que o Kurtzman quer Atingir um público Alvo específico Na minha opinião Grupo Team E uma série Com muito movimento Com temáticas mais Adolescentes Mais adolescentes Eu acho que isso fica Até provado Pelo time de escritores Porque no Plantão Discovery A gente está falando Quem escreve Quem dirige o episódio E o que eles fazem E a gente pode ver Que é muito raro Você ter alguém Que trabalhou Na encarnação antiga De Star Trek A gente teve um escritor Que trabalhou em Enterprise Inclusive até achei Um dos melhores episódios Da temporada Que foi o episódio 5 Quando eles chegam Na federação Então tipo A gente vê isso Mas a grande maioria Dos escritores Que nem o escritor Desse último episódio Do set Que é a Christian Byer Christian Byer Nunca trabalhou em nada Ela só trabalhou Com o livro de Star Trek E Picard E Short Track Exatamente Ela nem em Lower Decks Trabalhou Nem em Lower Decks Ela só trabalhou Discovery Picard e Short Tracks Bem, então Isso aí pra nós São as impressões gerais Do episódio Muito bem pessoal Chegamos agora A parte com spoiler E vamos dividir Em dois momentos Primeiro momento Falar os pontos Que nós consideramos Mais positivos Da série Discovery E depois os pontos Que nós consideramos Muito fraquinhos Não tão positivos assim Na verdade Bem negativos Tá bom? Porque a ideia É realmente Ter um balanceamento A gente vai falar O que a gente gostou E por quê A gente vai falar O que a gente não gostou E por quê Não, tudo tem que ter um motivo Não é não gostei Ou gostei Porque eu gostei Tem que ter um motivo Ninguém obrigado A concordar com nada Exatamente Sabe o que vocês tem que fazer? Vocês tem que assistir a série Não deixe ninguém Nunca falar pra você Se não gosta Não assista Se você quer assistir Não gostando Gostando Achando mais ou menos É um problema seu Não deixe outras pessoas Decidir por você O que você tem que assistir Exatamente Esse papinho Não gostou Não assista Pô Se você não gostou Do que eu falei Também não escute Entendeu? E se você não gosta Do comentário de alguém Do Facebook Não leia Exatamente Todo mundo é livre Pra falar o que quer E se expressar Essa história de policial Que o outro fala Tá todo mundo louco Hoje em dia Você sabe por que Eu não tenho Twitter? Porque eu acho aquilo A mídia social do ódio Todo mundo tá no Twitter Pra xingar os outros Eu não tenho Twitter Sabe por quê? Porque eu não quero Ficar sendo contaminado Por isso Agora eu tenho Facebook? Tenho Até ir mal Gente Nós somos fãs De seriados De televisão De ficção científica Cara Fica à vontade Pra falar o que quer Chega de policiamento Aquela coisa Nossa Se eu falar O que vão achar de mim? Nós não vamos achar nada Vamos achar que você tem opinião Manda bala Alguém fez uma piada Num vídeo meu Lá colocando Ah No guia Kelvin Timeline Colocaram lá O comentário Assim Uma boa dica Pra Kelvin Timeline É não assista E eu ri Eu coloquei Piada ri Aí veio alguém Embaixo do meu comentário Como você ri Ele tá falando isso Tá falando aquilo Eu respondi Eu ri Porque fizeram uma piada E eu rio das piadas E só porque uma pessoa Fez uma crítica Eu não vou ofender ela Em nível pessoal Eu não vou ofender Um ser humano Por causa que ele discorda Mesmo porque se você nunca assistiu Os filmes de cinema Da Kelvin Timeline Assista São ótimos filmes Muito bem Vamos lá Pontos positivos de Discovery Após esse momento Tracker Olha eu acho que a coisa Mais positiva Pra mim É ver a Discovery Pós Refite Depois da demodulagem A Discovery Ah Isso daí eu não curti Mas a Discovery Pós-Reforma Ficou maravilhosa Como nós já falamos É a nave mais poderosa Hoje Ou uma das mais Da Frota Estelar Você pode ver que a cor dela Deu uma alterada Ela tá mais Uma cor mais Mais prata Mais cromada Ela era mais Mais vermelhada Ela tá bonita Os equipamentos Superfuncionais Adaptados ao século 32 Gostei do Stamets Um negócio Encar nele Ele faz aquele negócio O Stamets não sofre mais A mudança Do efeito especial Pro esquema Do Sporo Drive Ficou bem bonito Bem melhor Do que o chaveirinho Giratório Que eles usaram Na nave Que eu nunca gostei É assim Eu ainda acho Aquela história De nas cegues Separadas Da nave Meia Sim Essa é a parte Negativa Eu preciso que alguém Que entenda um pouco mais De física E engenharia Me explique Como é que você faz Condução de energia No vácuo Porque vácuo É vácuo Tudo bem Mas não é essa a questão A questão é que tipo Ela tem Conteúdo de informação Sim Ela tem a esfera De dados Ela tem Motor Tem dois motores Motor de dobra Motor de Sporo Drive Ela tá Provavelmente Nós não vimos Vimos ainda Com canhões Novos Então a gente não viu Ela numa batalha Ainda Pra gente saber O que esses novos escudos E se eles fizeram Upgrade Porque no século Vinte e quatro A gente já tinha Torpedo Quântico O que esses caras Não vão ter Não tem a mínima ideia Então é muita coisa Outra coisa que eu curti São os episódios Estanques Que quer dizer isso Episódios que iniciam E se resolvem Na própria história Entendeu Aqueles cinquenta minutos É um belo estofo Não tem série Não tem série Eu acho que de jornada Nas estrelas Com tanto efeito especial Com tanto dinheiro gasto nisso E muito bonito A Discovery caindo Naquele planeta de gelo Ficou muito legal A entrada dela No QG da Frota Estelar A própria QG da Frota Estelar Tá lindo aquilo Aquilo é muito bonito Aliás Os Camus Os Camus Não é Camus Mas referências E nods Da série antiga Estão bem legais Você vê A Voidia J Você vê O SS Nog Certo O holograma Do Leonardo Nimoy Tudo isso Sabe É interessante Estão batendo bem Também na holografia Muitos dos efeitos Estão em cima de holografia Sim, mas aí a gente Não liga mais Por causa que agora Eles estão no século 32 Não, não estou nem reclamando Eles não estão Uma época antes Da série clássica Que não podia ter holograma Para tudo Agora pode E outra coisa A piscina trio Era praticamente Era a mesma cena Do episódio de Deep Com mais dinheiro Com mais dinheiro Então isso Eu gostei muito De eles estarem respeitando Outra coisa Que eles estão fazendo É dar um final De três minutos finais Dois minutos finais Dar um up Com alguma palavra De esperança Motivação São episódios Que estão falando Poxa Valeu a pena Tá legal Eles estão te dando Alguma motivação Te deixando mais pra cima Que também Corrobora o esquema Tim Mas eu acho bacana Isso é positivo Eles pegarem Essa parte Do positivismo E da esperança Star Trek É a bandeira Sendo aissada É a tripulação Reencontrando Sabe Eles chegando Na frota estelar E falando Estamos em casa A mensagem Positivista É legal Eu gosto disso Eu acho que Melhorou bastante Por causa que Faltava Faltava Outra coisa Que finalmente Na terceira temporada Começaram a dar um pouco Mais de fala A alguns personagens A gente tinha muito Um pouco Do Saru O resto era tudo Michael Agora a gente tem Um pouco do Saru Tem um pouco mais Da Tilly O Stamets Aparecendo bastante Tem a Trio Que tá aparecendo Não, mas é só isso A Detmer Tem uma história Que não tá sendo Tão bem trabalhada Mas ela tem uma história A gente vê a amiga Tentando apoiar ela Certo? Eles estão dando Mais palavras É, ok que não são Cenas grandiosas Mas é eles Indo na árvore É eles fazendo Um jantar Com o Saru Eles realmente Parecem estar tentando Integrar mais A tripulação Na história O que é importante Afinal Eles não tem mais O Lorca Eles não tem mais O Paik Eles não tem mais O Spock Eles não tem mais A número 1 Então eles precisam Trabalhar com quem eles tem E eles parecem Estão querendo fazer isso Exatamente Eu, na minha forma de ver Tá aí os pontos positivos Sim, esses são os pontos positivos E foram bastante Viu? Pode pegar Porque tem aluno Tem aluno Tem cara que assiste e fala Nossa, só teve 10 pontos positivos E uns 20 negativos Às vezes tem Às vezes tem mais Às vezes tem menos É, na verdade não é quantidade É que às vezes você fala mais Sobre um assunto do que outro É normal É muito mais fácil criticar Que elogiar É, exatamente Pode reparar É sempre mais fácil criticar Do que elogiar Falando nisso Vamos criticar? Falando nisso Vamos criticar Então nós vamos para os pontos negativos De Star Trek Discovery O ponto negativo que eu tenho que colocar Que eu sempre coloco é Essa série devia se chamar Star Trek Michael Byrne Ok, a história B não é dela normalmente Mas a história A normalmente toma 80% do episódio Isso eu concordo com você A série deveria se chamar Michael Byrne Michael Byrne Michael Byrne Entre a frota e a federação As loucas aventuras de Michael Byrne No século 32 É, muito legal Fica o Buck Rogers Michael Byrne Eu acho que é isso mesmo Porque se você parar para pensar Foge a estrutura de jornada nas estrelas Ela continua chorando É, não importa Se ela chora, se não chora Mas é assim Eles confundem muito O que é federação O que é frota estelar E isso eu tomei cuidado De assistir em inglês Entendeu? Então, por exemplo Você pega o último episódio Unification Unification 3 Os 3 Ela está falando com os vulcanos Na cena final Fala, desisto De tentar convencer vocês Mas vocês vão deixar Eu vou deixar um legado Que é vocês entrarem para Aí eu falei Vai, federação Não, frota estelar É Eles confundem muito Aí ela está O episódio inteiro Por exemplo Esse sétimo episódio Unification Está preocupada Eu fico Na nossa cabeça Fico na frota Ou não fico na frota E aí no final Ela fala Eu sou federação Cara, você é frota estelar Eu concordo Você é um oficial da frota estelar Eu concordo que faz parte Da federação Mas coloca errado O conceito Então a pessoa fica confusa Quem não sabe a diferença Assista o nosso vídeo Falando nisso Diferença entre frota estelar E federação A pessoa fica perdida Quer dizer O próprio roteirista Tem dificuldade De achar onde é a federação Onde é a frota estelar Falando nisso Se você acompanha a gente Até aqui Cara, deixa o seu like Compartilha o vídeo Porque realmente É muito importante Muito obrigado aí Mas continua No vídeo que a gente fez Eu falei o Archer Como presidente Da frota estelar Que aí eu errei O Archer obviamente é presidente A frota estelar não tem presidente É presidente da federação Por quê? Por causa que a gente faz um vídeo aqui A gente grava Só tem nós dois aqui Exatamente Não tem mais ninguém No estúdio amplo Por causa que a gente está Contra a aglomeração Tá bom? Tudo bem? Então não tem ninguém aqui Corrigindo Muitas vezes a gente só vai Descobrir um errinho nosso Na edição Na edição A gente vai descobrir na edição E às vezes não tem como resolver Agora Eles Não Eles É meses de trabalho E a quantidade De produtores Que eles têm por episódio É só contar No mínimo Dez a doze Produtores por episódio Sim E vamos lembrar Que isso tudo foi gravado Antes da pandemia Sim Tudo foi antes da pandemia Então tinha gente Pra caramba Em estúdio E eles Parece Que não sabem Quando eles estão falando Da frota e da federação É complicado isso Então isso é um grande problema A Michael Não respeita as regras Da frota estelar Parece que ele ignora isso É isso Isso é complicado Aí chega no episódio sete Eu vou me redimir Sabe? Falando nisso Episódio sete Pelo amor de Deus Ela encontra a mãe Que virou Romulana Agora Ela fica É parte de uma Congregação Romulana Não É complicado isso Gente Desculpa Não faz o mínimo sentido Não tem sentido A mãe foi parar no futuro Em vez dela ir lá Pra Terra Lise Ela fala Ah não Fui pra outro lugar Ah então Fui pra Vulcano Isso é humana A Michael A Michael foi criada A Michael foi criada A mãe e o pai da Michael Nunca tiveram ligações Com o Vulcano Eles nunca mostraram Pra gente Que eles trabalhavam E o pior Ela foi aceita Pelos Romulanos Que é mais difícil ainda E não só Pelos Romulanos Desde criança Pra entrar numa doutrina Desde criança Desculpa A última vez que eu vi Essa moça Ela já tinha Quase 50 anos de idade Mais de 40 Ela nunca participou E agora Ela tá o que? Um ano mais velho De repente está na doutrina Mais do que isso Ela sabe toda a história Da Michael No meio do episódio Ela cita as insubordinações Da Michael Você fala Meu Como é que ela sabe Ela acessou quais arquivos Pra saber isso Quais? Falando em acessar arquivo Eu achei aquela cena Do Nimoy linda No episódio 7 O Nimoy aparecendo É maravilhoso Mas como é que eles gravaram Aquele holograma Exatamente Porque eles estavam Numa caverna Enrongando Como é que o Picard Gravou aquilo? É o Picard Não gravou aquela cena Aquela cena foi feita Para nós os todos É É É um easter egg É um easter egg Fan service Fan service Vai fan service Mas ok Não tem problema Eu já desliguei Meu cérebro lógico Quando eu assisto Discovery Há umas duas temporadas Não Discovery realmente Se você for procurar Lógica dos episódios Se você pegar o episódio anterior Episódio 6 Aquele episódio Não tem sentido nenhum Posso falar Ele ter existido ou não Não faria diferença alguma Porque a única coisa Do episódio foi A Michael Vai ajudar o Book O namorado Teoricamente seria o namorado O namorado dela Que a gente não viu ligação afetiva Depois de repente vira um amor E aí ela vai achar uma caixa Com uma informação sobre o Burn Quer dizer O episódio inteiro É uma caixa Sobre uma informação Sobre o que aconteceu Com The Burn Que vai acontecer No episódio 7 Quer dizer Então no episódio 6 Você vê um monte de navinha Você vê a nave destruindo Matando as pessoas Ela mirando nas pessoas Para matar as pessoas Isso não é Star Trek Star Trek não é só violência toda Não Violência é o último recurso De jornada nas estrelas E o último mesmo Você não vai mirar em pessoas Você vai tentar Sei lá Mirar numa estrutura Para destabilizar Normalmente eles explodiam Alguma coisa atrás E a galera fugia Eles não explodiam Pelo amor de Deus Que mau exemplo do caramba Explodir cabeça No meio do episódio Isso é complicado E aquela cena Da Jojo desativando Hologramas piscando É então Os hologramas do futuro Uma piscadinha Muda a frequência Ele desliga Caramba Jojo manja tudo Numa tecnologia Que ela não devia Nem conhecer direito Porque ela também É do século XXIII Do espelho Verdade Do espelho Mas a tecnologia deles Era toda baseada Na tecnologia da Defiant Que não era Assim esses hologramas Desculpa Mas aí a gente vê E tem paredes holográficas Em naves Quer dizer que eu vou Derrotar uma nave Da Flávia piscando É você faz Aí muda a frequência E deixa a nave Descantar O doutor da Void O doutor da Void Lembra? Ele indo nas missões E tirando E o caramba Era só que ele Piscado pra ele Ah gente Por favor É pessoal É muito complicado Não o que eu gostei Eu falo a verdade Eu gostei muito Da cena do interrogatório Do David Cronenberg É o David Cronenberg Aquele que dirigiu A Mosca É Diretor Mas uma ação Assim A cena foi muito bem feita Nossa A interpretação Da Michelle e do David Juntos ali Atenção Foi muito melhor Do que aquela Drama Dramação lá Não lembra? Que eles estavam No planeta lá Não Desculpa Na nave de sementes E aí A Nan Não pode falar Ela tá muito próxima Emocionalmente Tem que ser você Michael Não doutor Tem que ser você Não é a Michael É você Você Que tem que treinar Eles ficam enfiando a Michael A Michael tem que fazer tudo É o bom bril Mil e uma utilidades Lembra a caverna trio Você tem que entrar lá Pra salvar a trio Não Também não Isso é coisa muito chata Também não Isso cai no nosso primeiro ponto A série é Michael e companhia Dá qualquer nome Michael no espaço Então quer dizer Fica muito chato Fica muito infantil Fica muito bobo Entendeu? E o problema é que ela não é um grande personagem A gente escuta Não Não é Vive chorando Vive triste Vive emocionalmente instável Aí de repente no episódio 7 Ela sabe tudo de Vulcano Acessa tudo de Vulcano Só que ela não segue uma doutrina Vulcana Nem lógica ela usa E vai convencer um conselho científico de Vulcano Usando emoção Cara O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Hoje de manhã Quando eu estava saindo Eu vi um comentário no Facebook Que eu achei muito interessante O cara pegou um diálogo O diálogo da Michael Falando que ela faz errado Mas ela acha mais fácil pedir desculpa depois Que ela falou isso na série E o diálogo do Heiker e do Wesley Com o Wesley perguntando sobre o Picard Falando Não, mas o Picard pede a opinião de todo mundo Sim Mas a hora que ele toma a decisão Alguém questiona? Não Por quê? Porque ele é o capitão Ele é o capitão Ninguém questiona Então Esses escritores Se você chegar E eles não tem noção Do que é a estrutura militar Da frota estelar A Tile De Alferes É a alçada Primeira oficial E aí ela fica no drama Aceito ou não aceito? Tenho competência ou não tenho? Já chegou nisso Já desiste Porque não tem Aí ela pede Vai conversar com os amiguinhos E os amiguinhos Ai, será? Ai, será? Aí no final do episódio Tem aquela cena Say yes Say yes Para, meu Você vai falar Vou aceitar uma promoção Com meus amiguinhos Diga sim, diga sim E cada um diga o motivo Porque eu devo dizer sim Meu, isso mais do que pré-primário Não dá, né? Isso é É uma turma de pré-primário Você sabe que A pessoa não está pronta Para o comando Quando ela não quer aceitar O comando Por medo de magoar Outra pessoa Se você está com medo De magoar alguma pessoa Assumindo o comando De uma situação Então você não devia Estar assumindo o comando De uma situação Porque quem está, gente Comando De qualquer coisa De empresa De trabalho De escola O que seja Já tem que ser Alguma pessoa centrada Para fazer Numa situação Como o froto solar Que é vida ou morte Que o momento Um segundo Um segundo conta No espaço, né? Um segundo de indecisão Mata pessoas Lembra do episódio Obsessão da série clássica Que o Kirk se culpou Durante anos Porque ele demorou Para apertar um botão A gente também viu isso Em outros episódios Que um segundo Pode acontecer das coisas Lembra o Galaxy Quest? Sim Eles voltam 10 segundos no tempo Por que 10 segundos? É o tempo de você resolver Um pequeno erro 10 segundos é importante Se ela está com medo Do que os outros vão pensar Ela não vai ser Uma boa oficial de comando É isso E ela falando para o Stamets Olha, eu só vou ser superior A você na patente, tá? Porque nós somos iguais Não Para, mas que papinha é esse Na frota estelar, gente? Não existe isso E outra O Saru perdeu Uma grande oportunidade, né? De trazer um novo personagem Do século 32 Para orientar um pouco eles, né? Porque eles Eles são Fechados em si mesmos, né? Eles não estão querendo abrir Então aquela coisa Do isolacionismo É da própria estrutura Da nave É, a Discovery Da própria triboação, pô É, o que a gente Está querendo dizer, gente É que a Discovery Chegou O albinante quis Transferir eles Para outras naves O que faz sentido Eles precisam aprender Como funcionam as coisas Eles são oficiais militares E teve um comentário Num vídeo do Tiago Que ele e o Paulo Comentaram Que uma pessoa falou Que eles não precisavam Seguir da outra militar Porque é uma nave de ciência Isso é bobagem Em frota estelar Não existe isso Você tem militares Que fazem ciência Tem patente E militares que trabalham E existem diversos militares Com formação científica Em qualquer exército E existem diversos cientistas Que trabalham para militares E tem que obedecer A estrutura militar Gente, não é assim Que funciona A frota estelar É uma entidade militar, pô Exatamente E eles têm que obedecer As regras militares Obviamente Então O cara estava querendo o quê? Que transferisse É óbvio que a população deles Tinha que procurar também Quer dizer Obviamente Ninguém ali Oficial de comunicações Piloto, navegador Nunca vai Ser nada na vida Pois é bem O Alex Kurtzman Nunca vai Poderia ter resolvido isso Lá no início Tornando a Discovery Uma nave não Da federação Não da frota estelar Uma nave Não oficial Uma nave Tá? Que tenha Que seja particular Quer dizer Na primeira temporada Na primeira temporada Não precisava ter sido da frota Não precisava ter sido da frota Porque se não Do jeito que é hoje Gente Isso não representa a frota estelar De jeito nenhum E não representa Star Trek Pelo menos explicaria Porque os uniformes deles Não batem com a série clássica Não Os uniformes Não batem nada Sei lá Gente É complicado tentar justificar Eles cometem muitos erros Estruturais O que eu quero dizer 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 Nenhum dos subalternos Vai ter chance De crescer na carreira Porque se alguém Se alguém vai crescer na carreira Se não é a Michael É a Tilly Eles não tem chance Eles são todos tenentes Tenentes comandantes E na hora de escolher Um primeiro oficial Ele foi na Uférez Que era cadete Há 15 episódios atrás Quando a Jojo Também estava aparecendo Mais que a Michael Agora apagaram um pouco A Jojo Para não aparecer tanto Tem isso também Então ninguém pode brilhar Mais do que O personagem principal Isso é Isso não é jornada Isso é um problema Porque vamos falar a verdade O Spock brilhava mais Que o Kirk Mas eles nunca apagaram o Kirk O Spock brilhava mais Que o Kirk O Data brilhava mais Que o Hiker E a gente viu Que o Hiker Teve uma diminuída E mais A Michael brilha Em função De apagar Os outros personagens Então os outros São mais bobões Não percebem coisas Mas ela percebe Porque ela é a genial É um problema É um problema Diminuir o outro Para crescer Um personagem principal Você nunca tem O personagem O episódio de desenvolvimento Dos outros personagens Por causa que Na hora H Os personagens Quando estão Com a bastão na mão Eles dão na mão da Michael A gente vê Na hora H O médico fala Não é você Na hora H Você entra Na hora H Você assume Na hora H Você roube a nave E não conte Para o capitão Que você está levando De lítio Para fazer aquela cena Scooby-Doo De tirar o capacete Exatamente Entendeu? Na hora H Eles passam O bastão para Michael Só para quase encerrar Então se você parar Para pensar O que nós falamos De ponto negativo É uma série Focada em um personagem Ponto E isso Não só irrita Isso não representa Star Trek Entendeu? Ah é canon É Ah é Tem o label Tem a tarja de jornada Tem Entendeu? Mas quem está produzindo isso Não está tendo Na minha opinião O respeito que deveria ter A estrutura do canon Tudo bem É canon? Tudo bem Você quer aceitar? Aceita Não quer? Não aceita Mas é uma série De um outsider E um personagem único Então fica pobre Eu quero colocar Minha última crítica negativa É que Eu adorei Eles terem colocado Star Trek Como capitão Ele merecia ser o capitão O Doug É um ator Fantástico Mas Está cada vez Ficando mais apagado Na temporada Exatamente Por quê? Porque o Doug Jones Porque o Saru O capitão Saru Estava começando a brilhar Mais do que o principal Logo se o principal Começa a ser apagado Por um outro Apague o outro Entendeu? É a norma É a estrutura deles A Michael ficar desobedecendo o Saru Quando o Saru E depois daquela melodrama Não Eu faço parte daqui Da federação Ah mas vai embora O Saru está apagado O Saru está muito apagado E é triste isso Porque ele é um personagem Muito bom Ele é um personagem Que a gente tem profundidade Que a gente tem ligação Diferente dos outros Que eles não deram a ligação A gente não tem ligação É um personagem Que a gente tem ligação E a Michael Ela deu autorização Para ele ser o capitão Ela deu autorização Para ele É absurdo Quando a nave Tem que sair numa missão A Michael foi comandar E ele ficou na base Gente Repete comigo O que o Hiker falou Um bilhão de vezes O lugar do capitão É aonde? Da nave? Ponte Na ponte Todo mundo sabe isso Mas a Michael e o Saru Não É Eles na verdade São uma tripulação Atípica De adolescentes Que ficam abismados Com a nova tecnologia Que fica com aquela boca Oh 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 Como que um Cara da frota estelar Fica daquele jeito Gente Com aquela cara de bobão Não é isso É tudo muito Eles Você viu a cena de interrogatório Lá Dos Todo mundo Eles parecem um bando De adolescente Mimado O cara está lá na frota Você vai lá e fala a tua verdade Acabou o problema Não tem problema Nem é problema É de briefing É um de briefing Gente Gente Se você ficar Numa missão Militar Durante muito tempo Primeira coisa É protocolo Que você não vai voltar Para ativa No outro dia Você tem que ter Um tempo E outra coisa Você vai ter que fazer Os relatórios Qualquer policial Qualquer PM Tem que fazer isso Eu acho que exploramos O lado negativo O lado negativo É uma pessoa É protagonista E faz o que quer E aí você tem um label Uma tarja Dizendo que é Star Trek É esse que é o ponto Então eu não sei O que vai acontecer Daqui a pouco Eles vão descobrir O motivo do Burn E talvez eles consertem E aí vai voltar A usar cristal de dilite No século 32 Tiveram quase 200 anos Para desenvolver Nova tecnologia Desenvolveram Desculpa Eu assisti A nova geração Eu assisti Voyager Eu assisti Deep Space Nine Eles desenvolveram Diversas tecnologias Vamos deixar muito claro De dobra É feita com energia De lítio É um carburador espacial Exatamente Para conduzir a energia Se você conseguir energia Você segura a matéria Antimatéria Para evitar que ela exploda Só é um carburador Mas se você conseguir Tirar a energia Da partícula ômega Se você conseguir Tirar a energia Do subespaço Nem os romãos Não importa Em mil anos Não descobriram Os esporos drive Não importa É porque eles ficam falando Não Estava escasso já O de lítio Então no episódio Relics Eles ficam muito claros Que eles recristalizavam De lítio Que diga-se Mas isso foi mostrado Na própria segunda temporada De Discovery Aquela mina Daquele planeta lá Que era a rainha Lá dos cristais De lítio Ela ensinou a recristalizar Então você não precisa De novos cristais Você reaproveita É o princípio que a gente fala Hoje da reciclagem Exato gente Então é isso Eu espero que você tenha Curtido os nossos comentários Na verdade Quero escutar os seus comentários Deixe os seus comentários Aí embaixo Continue assistindo Star Trek Discovery Mas tenha como foco De que é uma série De jornada nas estrelas Mas não está focada Nem na federação Nem na frota estelar E nem numa tripulação É É isso aí gente Se você não conhece a gente Nós somos a nova frota Nós somos um fã clube De ficção, ciência e fantasia Que trabalha com jornadas Estrelas desde 1989 Então entra lá no nosso site Nova Frota BR E considere ser sócio Exatamente Até a próxima Tchau, tchau